O que é isso? É, sempre a gente vem treinando fisicamente, né, pra ver se a gente consegue sair assim com esses placar e ajuda os nossos companheiros, né. E graças a Deus, Deus me iluminou, me iluminou de marcar dois gols, assim como o pessoal vem me criticando, só que critica, fica dentro de campo, né. Só que, é assim, futebol é feito de crítica, de aplauso. E hoje, eu graças a Deus, eu saí aplaudido por ter marcado dois gols. E eu agradeço a Deus por Deus ter feito esse curso que eu marquei por mim e para a nossa equipe. Eu ofereço esses gols para o meu moleque, que ele sempre está presente junto com a gente. E o meu sobrinho, que é a primeira vez que ele está participando, porque vai lá no contínio dele.